Música 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 Seguir! Sua! Galô! Cadê você? Sua! Galô! Tava tão triste, tão triste, que nem tentava Sendo de gente, com que nem de sua Carro brilhado, safado, quase te roubado Tava dando sopa, tava dando sopa Tá no que raja Tá no que raja Tá no que raja Por um cunhido, curtiram e sabor A porta na hora, sai do chão Sai do chão Sai do chão É uma doente que avançou ao lado Ei do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sabe que salva O seu alegria pra ser Seguir! Galô! Subiu! Subiu! Cadu! Cado! Nos Estevania eu quero em você Tu é sempre a justiça, eu não consigo entender Quem é a mulher, a mulher, a mulher que eu sou O que me ocupa, o que me escraça Quem é a juíza, a sabedura, esse braço é o coração O Zé de João, caminhando o meu reto, levantando as mãos Pra cima, pra cima, e a gente O Zé de João, onde está você? O Zé de João, eu vou te procurar O Zé de João, vim ficar comigo e se apaixonar O Zé de João, eu vou te procurar O Zé de João, vim ficar comigo e se apaixonar Minha luz estrela, eu devo a você O Zé de João, vim ficar comigo e se apaixonar O Zé de João, vim ficar comigo e se apaixonar Você fala, não aguente, eu estouSE Eu vou te procurar Minha clot Eu sou que eu odei, eu estou…" Caminhando todo o tempo, cadê você Zé Boite? Joga pra cima aí, por aí Zé Leo, onde está você? Eu vou te procurar Zé Leo, vem vim comigo e se apaixonar Zé Leo, onde está você? Zé Leo, vem vim se procurar Zé Leo, vem vim comigo e se apaixonar Maravilha, show de bola Gente, ontem foi destaque nos 7 estúdios da internet Um poporria que nós fizemos com música eletrônica aqui no percurso Tocamos Lady Gaga, Black Bias, enfim